Música Logo na entrada da feira, os visitantes tiveram contato com o projeto Meu Primeiro Certificado. A atividade foi realizada pelo projeto de extensão Ciranda no Trânsito, em parceria com o curso de pós-graduação em Psicologia, e consistiu em um circuito espalhado em vários locais da feira, onde os interessados passaram por quatro etapas para conseguir pegar o certificado no final. A gente desenvolve algumas atividades, onde os jovens têm que passar por alguns percursos no caminho da feira de profissões, onde a gente desenvolve umas atividades super importantes e com uma linguagem super acessível para a idade deles. Em cada um dos quatro estandes, os participantes tiveram contato com o conteúdo em vídeo, abordando de diferentes formas temas relacionados ao trânsito. Segundo a professora Alessandra Bianchi, responsável pelo projeto de extensão Ciranda no Trânsito, esse tema é muito importante e precisa atingir os jovens. Nós queremos aproveitar essa oportunidade dos jovens estarem aqui, para começar a discutir com eles, chamar a atenção deles, para um problema que é o que mais mata pessoas da idade deles atualmente no mundo todo, que é justamente o problema do trânsito. E vocês já conseguiram alcançar um bom número de estudantes aqui na feira? Então, nós já entregamos 600 certificados entre quinta e sexta-feira e esperamos, no mínimo, dobrar esse número nos próximos dias. Ao todo foram entregues 1.192 certificados durante os quatro dias de feira. Um dos visitantes a completar o percurso foi o estudante Lucas Ferreira. Foi muito, muito legal, sabe, esse projeto de conscientizar as pessoas através de vídeos, porque assim, a galera agora que está fazendo 18 anos vai começar a tirar carteira, então é sempre bom ter uma forma de conscientização. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto